Então, antes da gente começar, a gente fala que é de meditação, né? Uma delas é a concentração, a gente manter o nosso foco, e a gente trazer alguns elementos que são muito importantes para a nossa prática, e não só na meditação, mas para que a gente possa estender isso por dia. Então, acho que dois desses elementos, assim, que é bem importante, que a gente não criar expectativa, a verdadeira que vários de vocês têm meditado constantemente, aqui e diariamente, mas é tirar mesmo essa expectativa de como que está o que eu estou aprendendo, de como está evoluindo a meditação, o meu foco, sentir verdade, sabe? Tentar, lembra, trazer como que fosse a primeira vez. Trazer esse frescor, assim, de que é a primeira vez e de que eu estou aprendendo. A gente é um aprendiz. Então, dessa forma, a gente descarrega um monte de coisas, sabe? Mesmo porque a gente pretendeu escolher a meditação de uma das nossas ferramentas, vamos deixar essa ferramenta, esse meio, esse caminho com leveza também e não mais uma atribuição, não mais alguma coisa que eu precise alcançar. Vai ficar tão mais gostoso e acho que tão mais evolutivo, porque quando a gente não não espera, a gente sabe, são palavras que a gente ouve, ouve, quando a gente não espera, são quando as coisas acontecem, mais mas de verdade trazer na na nossa meditação de hoje esse esse let it go, né? Adonar mesmo que eu preciso alcançar alguma coisa, que eu preciso estar mais focado, que eu preciso praticar a meditação, que eu preciso estar aqui. Não, lembra da primeira vez que você ouviu, da primeira vez que você fez, ou da primeira vez que teve um certo deslumbre, que foi bacana, sabe? Então, é importante a gente se trazer e dessa forma é isso, é a gente se alegrar com cada momento que a gente retorna para a nossa inspiração e não se frustrar de que a gente não está no foco. é ao contrário, a gente nasceu sentar no foco e agora a gente está sentando no foco. Então, é a gente se alegrar com cada com cada momento que a gente mantém um pouco mais ou que a gente saiu e retornou. é muito interessante esse elemento para a nossa meditação e para o nosso dia. Estamos aprendendo, eu sou uma aprendiz, estou aqui aprendendo. cada respiração, cada é um aprendizado. Não estou pronta, nem precisaria estar, eu estou no momento de aprendizagem. Então, acho que isso aí a gente tira muito e isso cria obstáculos esse nosso essa nossa expectativa, essa nossa vontade de alcançar, de ter é uma coisa que a gente tem intenção, a gente tem motivação, a gente tem aspiração e isso é vários, lógico, isso é que nos move, mas não perceber o teor que está na nossa prática. Então, vamos lá, com maior frescor, como se a gente tivesse encontrado pela primeira vez, da mesma forma, a gente vai prestar atenção no corpo pela primeira vez, veja como você está sentado, veja a altura de uma almofadinha, isso ajuda a não dormir as pernas, nem ter dor na virilha, quem está sentado na cadeira, os dois pés no chão, bem apoiados também, veja como está o contato com o bumbum, das pernas com a cadeira, com a almofada, direita sobre a esquerda, trocando os dois polegares, ou as duas no joelho, trazendo essa esse entendimento ainda mais surgiu e que dá mais interesse na gente, entendendo que o nosso lado direito significa o nosso lado masculino, o lado do método, o lado da compaixão, da política, e o nosso lado esquerdo, o nosso lado feminino, significa a visão, como compreender a nossa realidade, como ver a realidade como ela é, aí deixa o espaço entre os braços e o tronco para ter aquela ventilação, e aí a gente vai para a coluna, vamos imaginar a gente encostada no tronco, diário, todo, toda, toda a costa, inclusive a cabeça, bem encostadinha, e daí a gente dá dois passos para frente, a cabeça nem muito para baixo, nem muito para cima, e o olhar, se você quiser, ele já entra aberto, na direção dos narizes, mas lá embaixo, descansa o seu olhar, e a ponta da língua, levemente, suavemente, com o palato, atrás dos dos dentes superiores, os lábios também levemente se tocando, vamos dar três voltas do ombro para trás, para justamente abrir o peitoral ao mesmo tempo, não deixar nem muito tenso e nem muito solto. e agora vamos fazer essa varredura do topo da cabeça à ponta dos pés, vai olhando, observando, sem nenhum julgamento, como o turista vai percorrendo, curioso, curioso, curioso do que acontece, sem julgamento, tem gosto, não gosto, só olhando, estou observando, justamente isso, como como turista, olhando, percebendo, e se tiver algum desconforto, alguma tensão, vai se mudando, vai percebendo, vai se mudando, de forma para dahilistas, vamos nos mostrar o teorias do, vamos lá, tsé, vamos lá, ush one vamos lá. Obrigado. 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 Preparou o corpo, a gente já percebe a diferença, mas aí a gente vai preparar a nossa mente. E aqui é trazer mais força para a nossa intenção. A nossa intenção nos move, né? Intenção, motivação. É que nos move para essa prática e para o nosso dia. A gente pode chamar de propósito também. Isso nos traz, nos dá vida. E que incrível a gente ter, a gente saber que tem essa escolha, esse privilégio de moldar essa nossa intenção. Então, você chegou, você sentou, você pensou em vir, mas agora você pode ainda trazer mais força, fortalecer. Escolher o porquê da prática e tenta levar isso, benefícios que você gostaria dessa prática, também levar para o seu dia. Então, seja uma forma mais genuína, sincera, mas com muita confiança. Porque tudo começa, começa esse pensamento, com essa intenção. O que seja bom para você e para quem está à sua volta. O que seja bom para você e para quem está à sua volta. E aí O que vai ser bom para você e para quem está à sua volta. E agora vamos estender e expandir essa intenção para todos que possam também se beneficiar. Meramente uma aspiração, mas a gente já vai mudando a nossa mente. De pensar em mim e pensar nos outros. É só aspirar o mesmo que você deseja para você que aconteça para os outros. O que mais do que isso aqui a gente... A gente quer ter essa força, essa coragem de fazer pelo outro. Para isso a gente tem que nos aproximar. Então a gente convida o nosso pai do nosso lado direito. Irmãos, sobrinhos, filhos, netos. A nossa mãe do nosso lado esquerdo. Filhas, sobrinhas, tias, netos. Livros ou mortos. Como se eles estivessem realmente do nosso lado. Atrás a gente convida todos os nossos amigos, parceiros, companheiros. Quem a gente confia. A própria mandala do Shoalha. Os nossos amigos do Dharma. Da espiritualidade. Os nossos amigos de vários círculos nossos. E a nossa frente a gente traz também aqueles que são difíceis de a gente lidar. Divergências de gostos. Gostos. Demor de vida. Demor de vida. Divergências políticas. aqueles que nos prejudicaram prejudicam o outro só de trazê-los e pensar a gente já percebe um incômodo e a gente quer lidar com esse incômodo de forma suave de forma oposível mas a gente reconhecer que não vale a pena esse incômodo de ter por ninguém que maravilhoso seria se a gente visse essas pessoas à nossa frente exatamente como as próximas do nosso lado direito e esquerdo imagina se esse grupo da frente não existisse independente do que eles fazem pra nós ou pros outros mas aí a gente envolve outros seres a gente envolve todos os seres animais do céu da terra e da água e ainda outros seres que a gente não vê e ainda outros seres com essa intenção incluindo todo mundo agora a gente cria uma determinação uma determinação e aquela espírito de aprendiz de leveza não preciso provar nada não preciso alcançar nada só tem o que fazer nos descarregar de responsabilidades de expectativas vamos brincar vamos brincar e deixar nossa mente pousar trazer e permanecer no movimento da nossa respiração então é só levar atenção para inspirar para inspirar para o movimento do abdômen quando inspira quando expira é a sua tensão essa tensão ela não é não é não fazer nada mas ao contrário existe uma atividade mental muito grande que é se manter atenta mantém a sua tensão se você se distrair alegremente pacientemente retorna e permaneça porque não há nada mais importante nesse momento da sua tensão e a sua respiração serem inseparáveis a gente vai fazer por 10 minutos a gente vai fazer Obrigado. 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 Sua tensão, a nossa inspiração, permaneça. Obrigado. Não tem nada mais importante, tudo pode deixar para daqui a pouco. Agora a sua tensão, a sua respiração. Obrigado. 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 Nossa, atenção na respiração nesse momento. Obrigado. Nossa atenção, nossa respiração, inseparável e atenta de falar, muito viva. Desperd. Obrigado. 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 Mexer um pouco. Cobre os olhos.